Oi, 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 oi Até o TH, rapá, ela deu parabéns Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e pros quebradar também Joga a bunda pra mim e pros quebradar também Empina, ai, vai, vai, rebola, rebola e vem Empina, ai, vai, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e pros quebradar também Joga a bunda pra mim e pros quebradar Desfaça, olha, vê se tem alguém passando Vai, desfaça, olha, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua mamando Se for alarme falso, continua mamando Desfaça, olha, vê se tem alguém passando Não, 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 não Ela só bebe em pano, ela fica por cima da vara Ela falou que hoje vai foder comigo várias vezes E que só faz sossegar quando esforar o meu cacete Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar Piranhona, safada, cachorra, vadia, do jeito que nós gosta Vem assim mesmo, piranhona Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar